Red Sherry, os camarões que toda a gente tem. Ora viva pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que esteja tudo bem convosco e se não estiver, força aí, que recuperem o quanto antes. Pois é, hoje vou-vos falar do Red Sherry. Estava a falar há bocado com um amigo, o Bruno Ferreira. Ele estava-me a dizer o quanto gostava do Red Sherry, apesar de ser, entre aspas, os camarões que toda a gente tem. É verdade, podemos dizer que sim. Se não têm, já tiveram, normalmente a malta começa pelos Red Sherry. Ok, eu estava a chamar o Red Sherry a estes, é um bocadinho deixar o pessoal com esperança de chegarem a uma loja e comprarem o Red Sherry e ter esta qualidade. Normalmente, se as lojas venderem Pantan Red ou Sakura, vão ter realmente esta qualidade. Se venderem o Red Sherry, não serão assim tão bons. Qual é que é a vantagem de ter o Red Sherry no aquário comunitário? Não é, é um bocadinho nojento que vos vou mostrar, mas é isto. Está ali que eu suponho seja um auto-sincro que morreu e eles estão a tomar conta. Ou seja, se eu não desse por aquele auto-sincro estar morto, sinceramente descobri isto agora à hora do vídeo, mas vocês sabem que nos meus vídeos eu também vos mostro demasiados segredos meus, demasiadas coisas, mostro as coisas como elas são. E vou ter de apanhar aquele, presumo que seja um auto, mas os Red Sherry já estão a tratar do assunto. Imensos. Isto é só um cantinho do aquário, já vos vou mostrar tudo. Este aquário está cheio de claridade e porquê? Porque aquela janela, estamos a falar duas da tarde, dá imensa claridade para esta sala. Portanto, vou fechar a janela e já vos mostro mais o Red Sherry. Vamos falar do Red Sherry. Red Sherry, aqui também há. Ao longo dos anos sempre tive e sempre tive com várias espécies, mas vou melhorar a qualidade da imagem e já vos conto tudo. Ora, estamos então de volta, já retirei daqui o peixe morto, com a certeza que eram auto-sinclos. Já não dava para perceber bem, mas a estrutura do peixe era de um auto. Vou-vos contar um segredo, sei que este vídeo é sobre camarões, mas vou-vos começar por contar um segredo. Morrem peixes a toda a gente. Sobretudo quando temos nano-peixe. Não é necessariamente assim, mas a regra geral é, quanto mais pequeno é o peixe, menor é a esperança média de vida. A maior parte destes peixes que aqui estão têm esperança média de vida de cerca de um ano e meio, dois anos. Incluindo os Ramirezzi. Sabem, já só tenho uma fêmea. Os peixes que eu aqui tenho com esperança média de vida maior são mesmo as coloridoras e os meus. Pelvic, Acromia, Escribens e Molliwi. Os Barbe-Sereja. Este, aquele ali e a fêmea que está aqui, têm quatro anos, ou mais de quatro anos. Acabei de tirar daqui também um morto destes mais antigos. Portanto, é normal, sobretudo do inverno, morrerem os peixes. É mais normal eles morrerem no inverno do que na altura de primavera e verão. Porquê? Vários motivos. Isso vai desde alterações nos lençóis de água que fazem com que hajam alterações na água da rede, até, é muito mais fácil ver flutuações de temperatura. Já agora digo-vos um segredo. É mais fácil os peixes aguentarem uma descida, uma diferença no sentido de descer a temperatura, do que uma subida brusca de temperatura. Portanto, é mais fácil. Porquê? Porque é o que acontece na altura das chuvas. Quando chove, baixa a temperatura rapidamente. Entretanto, quando a temperatura sobe, nunca sobe muito rapidamente, o sol não aquece os rios, assim há maluca. Nos nossos aquários isso pode acontecer. Ok, mas os peixes morrem também, também existe uma questão de uma diferença, uma diminuição da pressão atmosférica, e algumas espécies, peixes e camarões, notam bem isso, não reproduzem tanto e também morrem com mais facilidade. Ok? Dito isto, deixando de falar de coisas mortas, de peixes mortos, voltamos aos camarões. Red Cherry, é aquilo que eu digo, estes até têm bastante qualidade. Muitos deles são seleções dos meus Pentan Red, depois reproduziram-se aqui, e alguns deles quase que podiam voltar para o aquário dos Pentan Red, e acho que estamos a ver aqui um caso claríssimo disso. Um camarão com muita, muita qualidade, uma fêmea de certeza, com muita, muita qualidade. Estão a ver aquele vermelho intenso. No entanto, está na minha colónia do Red Cherry. Por um lado, melhor a colónia, e por outro lado, acabo também por, lá está, também é agradável à vista, também é bonito ter camarões bonitos, com muita qualidade. Como podem ver, por exemplo, ali, tenho um caso em que tenho um quase transparente, portanto, basicamente, aquilo será, nós chamamos de um Wild, será um descarte dos meus Red Cherry. Neste caso, também deve ser uma fêmea, não consigo ver se está selado ou não, mas deve ser quase certeza. Está misturado. No entanto, muitas vezes, eu tiro aqueles camarões Wild, e coloco num aquário de 40 litros. Ou seja, eu tenho, já vos expliquei, que tenho 3 aquários para trabalhar as minhas Neocaridinas vermelhas. Parecendo que não, embora seja muito mais fácil ter Neocaridinas do que Caridinas, e um dia vou entrar nisso mais a detalhe, para termos uma boa qualidade de Neocaridinas, precisamos de mais aquários até do que para ter boa qualidade de Caridinas. 3, 4 aquários para trabalhar uns camarões vermelhos não é muito. Por isso é que eu não tenho vermelhos amarelos cor laranja, tenho vermelhos e azuis, e os azuis devia ter mais um aquário ou dois deles, neste momento não tenho. Nos vermelhos estou a trabalhar bem, porque os meus Red Cherry têm muito boa qualidade, como podem ver, e tenho vendido daqui alguns. A malta está super satisfeita. Foi meio abadíssima, lá estão aqui dois. Eu tenho este aquário minado de camarões. Não me chateia muito quando os cribences comem algum. Incomoda-me é quando matam camarões adultos, possivelmente até fêmeas ovadas. Como podem ver, completamente empestado de camarões. Tenho muito Red Cherry, felizmente. Eles dão-se muito bem. Este aquário tem, ao contrário dos Pentan Red, não tem mineralização nenhuma. Os TDS estão, talvez, menos de metade do que eu tenho no clube 30 litros. No entanto, eles dão-se lindamente. Aliás, eu acho que camarões vai deixar e até nas condições de caridina, com pH, há bastante mais baixo de sedão. E nós mineralizamos também essas águas. Eles precisam, sobretudo, de cálcio. A nível de temperatura, em água fria também se dão. A malta até diz que às vezes podem estar na rua, chega a estar congelado por cima, pronto, pode haver um lago onde quer que eles estejam, pode congelar por cima e eles aguentam-se. Na minha experiência, não tive muita sorte com eles na rua durante o inverno. Mas não estou a dizer que isso seja mentira. Sei que a malta em Portugal, muita gente tem os aquários de camarões sem aquecedor e que no inverno chegam aos 16, 15, 16 graus. Eu também já tive camarões a 15, 16 graus. E eles ficam muito pouco ativos, não se reproduzem, têm cores péssimas. Mas, lá estão. Vão-se aguentando. Num aquário, se o aquário tiver condições de aquário, a filtragem, a luz, etc., eu acredito que eles têm muito mais condições. Ele foi um projeto, uma brincadeira que eu tive num globo e, mesmo assim, eles foram-se aguentando. Mas, já agora, vamos ver a grade abaixo, se nós quisermos. Os meus Wild, no aquário de 40 litros. Ora, aqui no aquário de 40 litros, não sei se vamos conseguir ver alguns, ou seja, eu a olho nu consigo ver. Ou seja, não sei se é tão fácil ver, mas estas coisas castanhas escuras que aqui estão são camarões, camarões Wild. Os barbos cereja estão com fome que eu hoje ainda não alimentei. Tive de fazer algumas coisas de manhã, isto é, depois de almoço. Tenho aqui um camarão na rede, na rede da, chamemos-me de maternidade, onde tenho as rasboras Brigittei. Ainda ali estão, separadas do resto, para eu poder alimentar mais facilmente. Porque os barbos cereja são maiores e mais rápidos e, se o seu alimento, eles vão tomar a comida para eles. Aqui está, camarões Wild. Neste aquário também tenho os Red Cherry com, mais ou menos, bom aspecto. Não é tudo Wild, acho que está aqui um. Não sei se vocês conseguem ver. Conseguem? O Red Cherry também não é nada mau. Sobretudo estamos aqui numa zona escura do aquário. Ele, noutro tipo de condições do outro aquário, ganhará outras cores. Já agora também isso. Os camarões, tal como os peixes, as suas cores são afetadas para que bem. Falando em camarões com burobilidade, estão a ver ali mais Red Cherry, claramente. Mas como eu estava a dizer, as condições da água, com muitas vezes a diferença de pH, mineralização e, claro, boa qualidade da água, também afeta as cores dos camarões. Vamos, então, voltar ao meu aquário principal do Red Cherry. Aqui, então, é onde eu tenho a grande comunidade. Quando eu alimento, eles vêm tomar a comida do fundo. Eles estão completamente habituados. Está no meio dos peixes. Eu já tive Red Cherry com Ancistros. Eu reconheço que Red Cherry com Ancistros é uma boa combinação. Ok, estamos a falar de Ancistros comuns, que são, sobretudo, herbívoros. Porquê? Os Ancistros comem, os Ancistros são um bocadinho de espalhafatosos a comer e os restos de comida que sobe. Os Red Cherry não têm de ir para o meio deles comer. Porque tudo à volta, quando os Ancistros estão a comer, há comida e eles aproveitam e comem os restos e dão-se lindamente. Estes Red Cherry agradeceram e adoram o Valisneria. Isto há mais uma boa planta para ter com camarões. Deixo cara substrato para a plantar. Neste momento, quando eles... Eu acho que temos aqui dois a tentar fazer a mesma coisa, mas, sobretudo, este camarão... Não sei se será o sítio ideal para fazer isto. Fica mais vulnerável aos peixes. Mas quando eles começam a contorcer assim... Neste caso, ele está a comer. Mas quando eles mudam o exoesqueleto, também é uma situação semelhante. Porquê? Porque o esqueleto dos camarões é exterior. Eles vão trocando, sobretudo à medida que crescem, vão trocando o esqueleto de forma exterior, largam uma cascazinha que fica transparente e ficam com a casca nova, renovada. Daí que eles necessitam de muito cálcio. Porquê? Porque todo esse processo é uma limitação de cálcio quando largam o exoesqueleto e então precisam de reforçar os níveis de cálcio para estarem saudáveis. O próprio exoesqueleto normalmente fica nos aquários de camarões porque eles e os outros camarões vão comer aquele exoesqueleto e novamente consumir cálcio para eles. Agora, vou estar a comer destes peixes e colocar umas pastilhas de fundo também para os peixes de fundo e vamos ver o que é que acontece. Ver se os camarões vão atacar na comida ou não e ver se temos uma perspectiva sobre quantos mais camarões é que eu tenho. Eu acho que não há dúvidas que isto está a mim na Dread Cherry. Ali há mais. Mas vamos alimentar aqui o pessoal todo que eles estão ansiosos e ver se mais aparecem aqui na zona de comer. Então, mais uma ou duas dicas sobre o Dread Cherry. Como podem ver, não percebo nada disto que quase não tenho. Podem-nos ter com acistos. Autocincos também. Tenho três. Portanto, continuo a ter aqui três. Este aquário tem uma desvantagem para eles. Não tenho algas. Esta luz é uma luz que eu não acho que seja perfeitamente forte e não sei o quê, mas as plantas gostam e eu não tenho algas. E lá está, tendo muitos camarões também ajuda pelo facto de eles comerem quer os peixes que morrem quer as pequeninas algas que aparecem. É que o próprio aquário não ganhe tantas algas. Embora, se quiserem lidar com alga BBA, esqueçam o Dread Cherry. Aqui está. Bastantes. Como é o que a gente estava a dizer, se for com acistos, acistos sobretudo de espécies herbívoras, é uma boa junção. No entanto, a malta tem aquários mais pequenos de camarões de 30 a 40 litros. O único peixe que acabam por colocar é como eu, as gasboras, Brigitte e eu, então até Otocinclos. Os Otocinclos são peixes bonitos, eu gosto. Mas os ansistos concorrem diretamente pela comida com os camarões. Quer a nível de algas, quer a nível de comida herbívoro. No entanto, é tranquilo. Relativamente a ter aquários de Red Cherry, depois a maldade, morrem, não sei o que, excesso de comida, primeiro que tudo, não convém andar por lá a comida a remular pelo chão. Quando vocês têm um aquário comunitário, nem vale a pena alimentar os camarões. A comida que vai para o chão, eles alimentam. Eles alimentam-se dessa. Depende um bocadinho da fauna. Se fosse um aquário só de guppies, com camarões, eu alimentaria, pelo menos todos os dias ao dia, se em dia não, à noite, uma pastilha de fundo para os camarões. Se juntarmos aí essa fauna cooridoras ou ansistos, e eu acho que parte do princípio que toda a gente sabe que as cooridoras ou ansistos são para alimentar. Eu não quero acreditar que tenha aqui malta que acha que existem peixes de limpeza, e nerva-me um bocadinho quando vejo isso no site das lojas, peixes de limpeza, e chamam isso as cooridoras, os ansistos, os autocinclos, portanto, quem tem cooridoras e ansistos, espero que os alimentem diretamente. Como podem ver, os autocinclos também acabam por comer pastilhas, vão se adaptando à relação com o passado do tempo. Mas quem não tem? Quem tem fauna que não incluam cooridoras? Alimentem os camarões, no entanto, lá está, aquela comida dos peixes que vai para o fundo, eles também comem, comem todos os micro-organismos que existem nas plantas. Quando compram comida diretamente para camarões, por exemplo, existem uns stickzinhos de comida, pads, ou quiserem chamar aquilo, parece, parece, bem, porque é que eu estou a dizer parece quanto possível que podem mostrar-vos? Já agora? Ora, eu tenho aqui uns sticks, neste caso são de urtiga, como podem ver, 10 gramas, sou sincero, dá para muita coisa, se for um aquário só de camarões, isto dá para muita coisa, porquê? Porque o aconselhado é dar meio centímetro deste stick, portanto, isto aqui já seria um bocadinho menos que este, talvez, metade de um destes stick, portanto, cerca de meio centímetro para cada 10 camarões adultos, sou-vos sincero, eu dou meio centímetro de um stick de estes para um aquário inteiro de camarões com 30, 40 camarões adultos, portanto, eu dou um quarto daquilo que é aconselhado, porquê? Porque eu quero que a comida seja comida 3 ou 4 horas, um meio stick deste para cada 10 camarões adultos, num aquário onde eu tenho a certeza que tenho, por exemplo, meus bludurino, eu tenho a certeza que coloquei para lá 40 camarões adultos, eu tinha de pôr dois sticks destes de comida, nunca na vida eu dei dois sticks destes num dia àquele aquário, eu sei que no dia a seguinte ainda vai haver comida, criar amónia, etc., alimentar sobretudo caracóis e criar micro-organismos não importantes num aquário e não saudáveis, portanto, deem-me pouca comida e quando acharem que estão a dar pouca comida reduzam-me para metade, vão ver o que resulta. Existe a questão de a malta não estar em casa e não sei o que e dar apenas comida dia sim dia não, tudo tranquilo, mas se estiverem em casa eu, por exemplo, posso dar comidas aos meus camarões às vezes duas vezes por dia, porque eu proponho tão pouca comida que vejo que passar de uma orita ou duas e ela não está nada, aqui a 4 ou 5 horas ponho mais qualquer coisa, mas isto tem de ser tudo controlado e tem de ser quando vocês perceberem o que é que estão a fazer, ok? Como podem ver, finalmente tenho caracóis, não é fácil eu ter caracóis e tenho caracóis porquê? Porque tenho utilizado folhas neste aquário e os caracóis são um alimento, desculpem, as folhas são um alimento constante para os caracóis. Dica, se são um alimento constante para os caracóis, as folhas também são um alimento constante para os camarões. Daí que a malta dos camarões usa estas folhas secas nos seus aquários, para além das propriedades antibacterianas, etc. Também são um alimento constante, sobretudo, para os camarões bebés, para os mais pequeninos e como vocês podem ver, camarões e caracóis gostam muito destas folhas, ok? Pessoal, é isto, o vídeo já vai longo, eu sei que vocês sabem antemão que eu sou um chato e falo como farto. Vocês estão a ver o tamanho daquela fêmea? Está à distância, aquela fêmea ocupa quase três listas daquele filtro. Ora, aquele filtro tem 8 cm de altura, aquela fêmea tem alguns 3 cm sem exagir nenhum, se não for maior. Porquê? Porque as fêmeas camarões também com o correr do tempo continuam a crescer, cada vez que mudam o exóscleto crescem mais um bocadinho. Isso é que às vezes vemos fêmeas camarões bastante grandes, normalmente só as fêmeas, os machos não crescem tanto nem nunca ganham cores tão sólidas. Aqui está mais uma fêmea ovada. Ah, mais um pormenor. Os ovos, a cor dos ovos, os ovos podem ser como estes amarelos ou podem ser num tom escuro mais esverdeado. Qual é a diferença? Nenhuma, ainda não há nada que prove que uns ovos sejam diferentes dos outros nos camarões na Ocaridina. Não existe nenhuma diferença nos camarões que nascem pelo facto de os ovos terem uma ou outra cor. E agora, se conseguirem ver o que eu estou a ver, o meu filtro de esponja está meio descolado e está um camarão metido na ventosa do filtro entre a ventosa e o vidro. Se eu não visse lá o camarão nem tinha reparado que o filtro estava descolado. Está certo. É isto, os retos metes-se em todo lado. Se eu não tivesse já agora um pormenor que eu não estou a contar a parte de princípio que vocês sabem. Se eu não tivesse esta rede de pré-filtro em aço inoxidável os camarões iam para o filtro. Eu já apanhei quando fiz limpeza ao meu filtro externo camarões com mais de um mês a viver no filtro. Deve ter ido para lá pequeninos e desenvolveram-se lá. O que é que acontece? Eu tinha aqui uma esponja uma esponja relativamente porosa. era a esponja de um filtro interno da Marina se não estou em erro devo estar a confundir JetFlow bem, não sei. Era um filtro interno que eu às vezes uso para tirar indicação da água quando uso carvão ativado e aquela é uma esponja para o filtro interno do modelo superior àquele que eu uso. E o que é que acontece? Essa tal esponja é bastante mais porosa e os camarões pequeninos passavam-se para o filtro. As únicas duas formas que eu conheço de não se passarem é usar a esponja de pré-filtro que vocês já me viram usar nas TPAs que é deste género tenho aqui umas poucas será usar estas esponjas de pré-filtro que tem aqui o buraco mete-se no intake do filtro e depois são bastante porosas fazem logo alguma filtragem mecânica e os camarões não se passam. Aquela Reden à Sinox para mim é melhor porque exige muito menos manutenção os camarões pequeninos não se usam de qualquer forma eu usava no meu aquário de 15 litros quando tinha o filtro da marina usei-a durante anos aqui também uso adaptei tirei ali o intake do filtro adaptei que ele está encaixado na parte de plástico 5 estrelas os camarões não se passam e pedem muito menos manutenção num aquário deixo-se de um filtro com esta capacidade usar ali uma esponja pedia muito mais manutenção àquela esponja ok? e iria entupir muito mais facilmente não sei se me estou a esquecer de mais alguma dica relativamente aos fertilizantes eles toleram estão-se a borrifar para os fertilizantes temperatura de água pH etc são muito tolerantes Red Cherry para quem nunca teve um aquariozinho pequenino tem um Red Cherry um aquário grande vão adorar há certos peixes que os comem já vimos que a partir dos caribenses para cima é mau eu tive escalares mamaram tudo limparam todos os camarões que eu tinha neste aquário não tinha muitos na altura retirei porque eu já estava à espera que fosse correr mal à medida que os escalares cresceram na altura ainda devia ter 40 ou 50 camarões aqui foi tudo incluindo camarões a mano que são muito maiores do que estes ter camarões a mano com Red Cherry tem-me perguntado sobre isso eu acho tranquilo para quem nunca teve camarões a mano é uma experiência ótima são camarões maiores não se reproduzem em água doce só em água salobra este camarão por exemplo não devia de estar aqui já é um camarão mais guado do que outra coisa vou ter de tirar já agora estas listas que às vezes vêm nos camarões é uma característica genética chamada a backline não há não há forma não há prova porque é que isto acontece deixa de acontecer é uma característica genética acontece nos camarões a malta das caridinas até está a criar uns camarões lindíssimos à conta de cruzarem alguns com a backline nas neocaridinas não há assim nada de especial como podem ver os wild também podem ter essa backline acontece nos amarelos nos vermelhos nos azuis não tenho encontrado acho que não não ganham esta característica eu às vezes divago estava a falar de camarões amando com red cherry quem nunca teve camarões amando é uma experiência muito engraçada aconselho a ter eles competem com a comida com os red cherry são muito maiores portanto metem comida para o fundo os camarões amando são capazes de pegar na comida e ir-se embora para outro canto do aquário e mais ninguém comer tem essa desvantagem mas não é o fim do mundo a nível de limpar algas são muito mais eficazes no sentido de serem maiores mas são muito mais caros eu prefiro ter um batalhão de 100 camarões red cherry do que estar a gastar dinheiro em 5 ou 6 amando porque camarões amando estamos a falar camarões custam acima de 2 euros cada unidade não se reproduzem façam as vossas contas enquanto se gastarmos tanto ou menos com red cherry eles depois vão-se multiplicar e teremos muito mais e a nível de comer algas vai um bocadinho da opinião de cada um dizem que os amandos são muito bons e atacam alga BBA e não sei o que mas no geral a comer as algas todas do aquário prefiro ter um batalhão de 150 red cherry do que uma colónia de 10 ou 12 camarões amando acho que não há assim muito mais que eu vos possa dizer tenho aqui também amigos que andavam nos ciclitos africanos dos grandes lagos sobretudo Malawi e agora estão a montar um aquáriozinho 30 litros para ter camarões e ter peixes nanopeixes peixes mais pequeninos querem novamente ter plantas e o contacto com estes meninos e eu até forneci alguns desses amigos e lá está quando bate a saudade ter assim um camarão lindo um camarão bonito algo que não dê muito trabalho nem chatices nenhumas nada como ter um red cherry aquele que é como dizia o meu amigo Bruno Ferreira o camarão que toda a gente tem tem ou teve porquê? porque é um camarão espetacular lindíssimo que só nos traz alegrias pessoal por hoje é isto espero que tenham gostado do vídeo muito obrigado por todo o vosso apoio obrigado por estarem desse lado já sabem se gostaram por favor façam gosto se quiserem partilhar os meus vídeos estejam à vontade comentar caixa de comentários sintam-se à vontade e se quiserem ficar atualizados em relação aos conteúdos do meu canal não se esqueçam de subscrever pessoal muito obrigado e até já tchau